Tá, eu sei, faz alguns dias que não tem vídeo aqui no canal, mas o motivo é bem simples, eu tava no banheiro. Eu basicamente peguei uma infecção intestinal fortíssima e tive que passar uns dias fora, mas a boa notícia é que como eu tava no banheiro, eu consegui ler muitas coisas legais, entre elas o God Country que eu vou comentar hoje. Tu já ouviu falar do Donny Cates? É um cara que, quando ele não tá sensualizando nas redes sociais junto com o Chip Zadarsky, ele tá escrevendo alguns dos melhores quadrinhos da Marvel da atualidade. Ele tá escrevendo, por exemplo, o Venom, que eu já comentei há algumas semanas aqui. E a estreia dele no Brasil deve ser ou com o Gibi do Thanos, que vai sair no Encadenado pela Panini, ou do Doutor Estranho. É um desses dois, deve sair, e aí tu vai poder conhecer o Donny Cates. E como eu tô muito fã desse cara, eu resolvi ir atrás do trabalho que acabou levando ele pra Marvel, que é uma série da Image chamada God Country. Ela tem seis edições, ela é fechadinha no Encadenado, e tem um inglês bem fácil, assim. Ela começou a sair nos Estados Unidos em 2017. Na trama a gente tem uma família texana. O Emmett, que é o pai, ele tá morrendo, ele tá com Alzheimer, e tá completamente transtornado. E nisso tem o filho dele, que se chama Roy, que tá num dilema muito grande, porque, ao mesmo tempo que ele tem que cuidar do pai, que tá, enfim, com um problema terrível, ele tem que cuidar da própria família, porque ele tem uma esposa e uma filha, e aí ele fica nesse limbo, assim, sem saber o que fazer. E aí, do nada, sim, absolutamente do nada, vem um tornado, destrói aqui tudo que tu pode imaginar na cidade de Elistão, e nesse tornado vem uma espada, uma espada mágica gigante, é o melhor estilo Berserk, que o Emmett pega essa espada, é curado do Alzheimer, e todos os problemas da família, a princípio, se solucionam, só que alguém tá vindo pegar essa espada mágica, e isso vai causar bastante problema. Assim, o Donny Cates, ele é muito famoso lá nos Estados Unidos pelo Massa Velho, ele entrega aquilo que o leitor quer ver, é espada, é cavaleiro, é batalhas épicas, deuses, poderes místicos, tornados, mas o que eu achei legal aqui do God Country, é que, ao mesmo tempo que ele trabalha isso, ele vem numa pegada mais coração, algo mais Jeff Lemire, porque o legal dessa história é que a parte que trata sobre a guerra lá das espadas, e deuses e etc, é tão legal quanto tu vê o drama que existe do Emmett com a família, porque pensa o quanto é horrível pra alguém que tem Alzheimer, porque tu não esquece a história das pessoas ao teu redor, né, esquecer quem é o teu filho, tu também esquece o que passou, tu esquece os momentos felizes que tu viveu com as pessoas que tu ama, então é um quadrinho que é tão interessante a parte dos deuses quanto essa parte mais humana, mais simples. E a personalidade do Emmett, aqui no quadrinho, ajuda muito pra história ser legal, porque, como ele é texano, ele é o cara que ele vai batalhar pelo que é dele, ele tem orgulho do que ele conquistou, ele tem orgulho daquela espada, e ele vai lutar o máximo pra não perder ela, porque, na verdade, essa espada é como se fosse uma alegoria, ele tá lutando contra o tornado, contra, enfim, o que ele vai enfrentar aqui na história, na verdade é uma forma dele lutar contra a doença que ele tem, que é, enfim, o Alzheimer. E só pra dar um exemplo, olha o tamanho do deus que vem buscar a espada do Emmett, o cara é dez vezes maior que ele, usa uma armadura gigantesca, parece o, sei lá, o cabeleiro de touro lá dos cabeleiros do Zodíaco. Eu achei God Country muito parecido com Eu Mato Gigantes, que tu já deve ter ouvido falar, é uma série também da Image, só que é melhor, porque é menos óbvio, eu acho, sabe, o Eu Mato Gigantes tem uma mensagem muito, que esfrega muito na cara do leitor o que tá acontecendo. Eu achei o God Country menos piegas, pelo menos pra mim, e vai virar filme assim como Eu Mato Gigantes. É isso, eu espero que esse programinha tenha sido legal. Eu comprei na Amazon o God Country, acho que custou uns 40, 50 reais, não foi tão caro, e como eu falei, é bem, bem fácil de ler e valeu muito a pena. A Dark Side podia trazer esse quadrinho, tem muito cara de Dark Side pro Brasil. É isso, comenta aí embaixo se tu já leu o God Country em algum momento, ou se tu já leu algum material do Donny Cates, tá na expectativa. Eu vou indo lá então. Tchau, tchau. Sim, o Dois Quadrinhos voltou. Sim, voltou, voltou. Agora eu tô bem, bem da barriga. E aí